Fala aí galera, olha eu de novo aqui fazendo mais um vídeo relacionado a Nikon D3100. Nesse vídeo eu vou falar sobre os arquivos RAW e JPEG, por que você deve fotografar em RAW ao invés de JPEG, os problemas que eu tive, como eu fiz para resolver, vou falar sobre a qualidade da imagem da Nikon D3100 para tirar qualquer dúvida que você tenha em relação a qualidade da imagem. Isso, todas as fotos que eu mostrei aqui, que eu vou mostrar, é feito com a lente de kit 1855, aquela mesma que os fotógrafos falam que é uma bosta, que é uma porcaria, que não serve para nada, que não sei o que tem. Dessa vez você vai ver com seus próprios olhos que a qualidade não é ruim, mesmo a qualidade da câmera. E também vou falar sobre uma função da Nikon D3100 que é o D-Lightning. E para que serve o D-Lightning? Bom, vamos começar aqui. Eu estou aqui nessa pasta que eu já fiz para falar sobre RAW vs JPEG. O arquivo RAW, como vocês já devem ter me ouvido falar, ele é o arquivo CRU, é o negativo digital da sua câmera. Cada marca tem um tipo de arquivo RAW. A Nikon tem o .NET, a Canon eu acho que é .CR2, C2R, não sei qual que é. E quando eu comprei a Nikon e comecei a fotografar em RAW, eu não conseguia mexer nela. Bom, eu tenho o Photoshop CS5 e o Photoshop Light, tem o Adobe Lightroom, que porra é essa aqui? Vai ter a escama de cores para o melhor do jogamento, vai se foder. Então, eu tentava abrir os arquivos .NET no Photoshop e ele não abria, ele dava um erro de câmera RAW. O que eu fiz primeiramente? Eu pesquisei e descobri que tinha como converter o arquivo para um chamado DNG, digital negativo. O arquivo digital, que eu convertia, se você vier no Google e digitar Adobe DNG Converter, você baixa o DNG Converter e consegue converter os seus arquivos em F para esse .DNG que abre em Photoshop sem a necessidade de ter que atualizar o câmera RAW. Mas eu aprofundei a minha pesquisa e eu acabei chegando à conclusão de que, por mais perfeita que seja a conversão, eu acho que ainda há um tipo de perda, mesmo que mínima. Então, eu falei, bom, vou tentar trabalhar com esse snap mesmo e ver o que eu consigo fazer. Bom, o que eu fiz? Dei um jeito de atualizar o meu câmera RAW, um que funcionasse. Baixei vários aqui e finalmente cheguei na versão 6.7 que abria aqui no meu computador. Como é que eu fiz? Você vai no Google, digita Download Adobe Camera Raw. Primeira opção aqui, ele vai abrir numa lista, tá vendo? Eu baixei vários e o 7.1 não deu certo aqui, eu baixei o 6.7, aí funcionou. 6.6 não, 6.5 não. Enfim, consegui fazer funcionar com o 6.7. Vamos lá. O arquivo DNG, tá vendo? Ele tem essa extensão .dng. E inicialmente você não consegue ver que tipo de foto que é, ele fica um ícone do DNG. Como é que eu fiz para fazer aparecer esses thumbnails? Eu vim no Google e baixei um codec chamado DNG Codec. Ele foi, acho que eu vim nesse site aqui, e tá vendo? Bem tranquilo, ele é bem leve e ele consegue ver. Você consegue visualizar os thumbnails. Tá, fiz a mesma coisa com os arquivos NEP, só que eu tive que baixar do site direto da Nikon. Vim aqui, Download Nikon NEP Codec. Ele vai te direcionar para esse site da Nikon. Você baixa e instala, ele é bem grandinho. E agora você consegue visualizar esses arquivos aqui. Bom, chega de balela, vamos falar sobre... Agora mostrar o que ele pode fazer. Clicando duas vezes, ele vai abrir com o Photoshop no Camera Raw. Tá vendo aqui? Essa foto aqui tá sub-exposta, porque eu vou mostrar o que dá para fazer. Camera Raw mais 3, tá vendo? Ele deixa você mexer no Photoshop. Eu prefiro mexer no Lightroom. Vamos lá para o Lightroom. Nessa opção aqui, já tá importado todas as fotos. Eu tirei, eu fotografei duas vezes o mesmo objeto, com um ponto sub-exposto, um ponto negativo, na opção Raw mais JPEG, para não ter que tirar a foto duas vezes. Aqui tá a mesma foto, e aqui dois pontos sub-exposto. Vamos ver o que dá para fazer em JPEG Raw, fazendo a mesma alteração? Vamos alterar aqui a exposição. Vou colocar mais um e meio. Ficou legalzinho, né? Espera carregar aqui. Mais um e meio. Bom, dá para perceber nitidamente aqui, que o mais um e meio no arquivo Raw, pelo menos a minha opinião, ficou melhor do que o JPEG. Aqui ele tá com uma pequena distorção, mas tá vendo que o JPEG já começa a ficar mais claro. Vamos aumentar para 2,25. Ele já começa a ficar estourado. E aqui no arquivo Raw, 2,25. Nem tanto. Você pode fazer uns ajustes melhores aqui. Tá, vamos mexer um pouquinho nas cores aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu vou mexer aqui, matiz. Vou mexer aqui no azul, para ver o que dá para fazer. Olha, tá mudando para o roxo. Vamos colocar no mais 50 aqui. E no mais 50 aqui também no JPEG. 50. Vou dar um zoom. Essa daqui, esse aqui é o arquivo Raw. Tá vendo que ele fez alterações nas cores aqui, mas não ficou sub-exposto aqui, tá vendo? Ele tem um pequeno... Uma pequena claridade aqui em roxo, mas... Olha aqui como já ficou... Ele já começa a estourar aqui no meio. Vamos aumentar para mais 70. 7 não. 70. Não, 70 de novo. Tá vendo? Ele começa a dar uma diferença. Você nitidamente percebe que no arquivo Raw a alteração é bem melhor, ele é bem mais sutil. Claro que... Fora aqui, tá vendo? Você percebe que a alteração no arquivo Raw é mais sutil. Então, aqui você pode mexer em várias cores. Pode fazer de tudo. Acaba que no final... É bem melhor você fotografar em Raw do que em JPEG. Aqui não vai fazer alteração nenhuma na saturação, luminância... Vamos ver o que dá para fazer aqui. Ah, olha lá. Aqui está no JPEG. Vamos colocar mais 35 nos dois aqui. Tá vendo que ele começa a já estourar a cor aqui. Esse daqui é mais sutil. Bom, vamos para outra foto. Dois pontos sub-exposto. Vamos mexer na exposição, lá em cima. Exposição mais 3. Nossa, ele já ficou bem estouradão ali no fundo. Exposição mais 3. Aqui. Tá. Ficou estourado mais ou menos, só que menos do que a outra. Você pode notar aqui que é bem mais sutil a exposição. Logo, a qualidade que você vai ter na hora de fazer as suas alterações, é muito melhor no arquivo Raw do que no arquivo JPEG. Tá vendo? Ah, é claro que o arquivo Raw, ele ocupa mais espaço, ele é mais pesado, sim, mas... Se você não está com a exposição correta, você está com a exposição aproximada na hora de tirar foto, é melhor você tirar em Raw, porque você acaba conseguindo fazer melhores alterações. Bom, finalizando aqui, vamos falar sobre o quê? O The Lighting. Vamos lá. Aqui eu tirei uma foto, esses daqui são os negativos que eu tirei com e sem o The Lighting, e aqui eu já fiz as exportações para a JPEG. Aqui tem a foto feita com o sistema The Lighting, e aqui sem o The Lighting. Eu procurei tentar enquadrar da mesma forma, não ficou perfeito, mas... Você pode notar que o céu aqui, ele está mais claro, e aqui ele dá mais contraste, tá vendo? Aqui na sombra... Aqui na sombra... Eita... Estou carregando. Aqui sem... Vê que na sombra... Não. Estou falando merda aqui, hein? Olha só, aqui... Olha só, aqui... Está claro. Aqui está mais escuro, aqui ele deu uma melhorada aqui na sombra. Aqui está mais claro. Fiz uma alteração, as mesmas alterações aqui, ó... As mesmas alterações de cor, contraste, exposição e tudo mais, no... Aqui com o The Lighting, e aqui sem o The Lighting. Dá para você ver que... Aqui está com, aqui está sem. Ele tem uma diferença bem grande. Bom, agora... Para finalizar o vídeo, vou mostrar aqui sobre a qualidade da imagem. Eu tirei aqui... Uma foto da minha... Do Vitro, aqui da minha sala. Está vendo que ele ficou meio exposto? Eu fiz algumas alterações, e eu fotografei por essa abertura pequena aqui. Olha, aqui tinha um senhorzinho trabalhando ali em frente. Ah, esse aqui é o arquivo NEF, deixa para lá. E está aqui a foto que eu consegui focar. Está vendo? Fazer o foco muito bom. Por essa abertura. E olha o zoom que eu consigo dar. E poder ver o que ele está fazendo. Não fica tão... Tá, não é perfeito? Não. Mas, pô, a qualidade é muito boa. Olha aqui aonde é que busca. E aí, o que eu fiz? Fui tirar uma foto de lá onde ele estava, para poder mostrar qual a qualidade da imagem. Olha aqui a distância. Essa daqui é a minha casa. Casa da minha casa. A casa dos meus pais. Eu moro no Rio de Janeiro. Olha a distância. Que essa lente, que todo mundo fala que é ruim, que é uma porcaria e tudo mais. Olha onde ela foi buscar. E eu tirei essa foto aqui. Essa foto aqui está com... Alt e Enter. Detalhes, deixa eu ver. Essa daqui está com 18mm. Para poder pegar longe. E essa daqui está, nem está no máximo. Aqui eu acho que eu tirei com 35mm. Vão, meu filho. Até logo. Desculpem, estamos passando por problemas técnicos. Aê! Eu tirei aqui com 35mm. E olha, pelo que vocês podem conferir, a qualidade é muito boa. E vou mostrar aqui umas fotos que eu tirei. Essa daqui... Ah, tem nef, cara. Vamos lá. Eu tirei essa foto aqui da minha cachorra aqui. E vão abrir aqui no Photoshop. Não ficou perfeito, porque estava com flash, mudou e tudo mais. Eu tirei aqui com a exposição de 1,1 barra 4 segundos. Está vendo? Tipo, com um rastro aqui. Mas a qualidade da imagem é muito boa. E eu tirei aqui... Essa foto, está vendo? Mesma foto, com alterações diferentes. Olha aqui. Essa daqui eu fiz no Photoshop. E essa eu fiz com o Lightroom. Bom, eu espero que com esse vídeo... Eu consiga confirmar que a qualidade dessa câmera é muito boa. E mesmo com a lente bem simples... É você consiga se convencer que ainda dá para fazer fotos boas. Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Valeu! É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, inscreva-se no canal e deixe um comentário aí para mim. Deixando suas dúvidas, críticas e sugestões, você me ajuda a direcionar o conteúdo desses vídeos. E se você ainda não assistiu os meus outros vídeos, não deixe de assistir. É isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!